Muito feliz por uma pessoa cheia de defeitos como eu Me relacionar com uma deusa da perfeição do seu Algo em teu mirar mudou minha sorte Algo que senti me fez quererte Éramos tu e eu estranhos nada mais Estranhos nada mais Dois solitários, dois estranhos nada mais Até o momento que te dije como estás Como imaginar Eu fui irresponsável como é que eu deixo quatro crianças assim Arguei tudo pra ir atrás de você De você, se você não tivesse me feito E até lá nada de isso tenha acontecido, nada Eu vou sair pra procurar as crianças também Juntos para sempre E tu amor eternamente meu Desde aquela vez E para sempre Juntos tu e eu Eternamente meu Que susto Estava aqui tão distraída Eu sei porque que você tá assim Olha, por favor, não fica triste assim, não O Rodrigo não merece Que você sofra por ele Não merece mesmo Seca Estava mesmo pensando em ti Venho devolver meu anel Não Eu vim lembrar que você é casado com a minha mãe Programa mais besta esse Ficar esperando o ônibus Eu, hein Coisa mesmo de um fim de mundo desse Relaxa, vampirinha Relaxa, tem muita gente namorando aqui Gente demais Filho mil vezes no cemitério Ninguém é besta de ir namorar lá no baixo Mar Amores No baixo Mar Amores Mar Amores? Amélie? Amélie, você é demais Você acabou de me dar uma ideia Para uma nova canção maravilhosa Drácula, me dê paciência Venho em lá menor Eu sei que correm rumores De que aqui em Mar Amores Só existem tristezas e dores Mas é no baixo Mar Amores Que acontecem os grandes amores E é Mar Amores, baby E é Mar Amores E é Mar Amores, baby 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 Matosinho, Matosinho, você é mesmo um gênio Você conseguiu espantar todo mundo É, e bem na hora da chegada do ônibus do Rio de Janeiro Canta, canta outra canção horrível Quem sabe assim a gente espanta o ônibus e todos os passageiros Dá um tempo, Amélie, dá um tempo Eu creio És mi madre Mãe 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 Bartocito Mãe 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 Mãe